Muito bem galera, já começou o jogo depois de uma parada aí pro sambaçu, a chuva molhou a quadra, a quadra ficou, então o que aconteceu aqui é o jogo, vamos lá, já começa aqui o jogo, quatro, quatro, cinco minutos, tá longe, um a um é o jogo. O jogo, quatro, quatro, cinco minutos, tá longe, um a um é o jogo, ó, a um é o jogo, O que é isso? 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 O que é isso?